TV Esporte de volta e agora a gente vai contar a história de Patrícia Santos. Ela vai representar a Bahia e o Brasil na primeira Copa do Mundo de Futebol de Amputadas. Atleta e cheia de talentos dentro e fora de campo, Patrícia é um exemplo de superação para todos nós. Patrícia é daquele tipo que não para quieta, acorda cedo e faz tudo na casa. Ela prepara o café da manhã para a mãe e dali segue para os treinamentos de uma das várias modalidades esportivas que pratica. Pego o ônibus, vou para o treino, chego lá e é só correr, correr e fazer gol. Sim, Patrícia é uma mulher com deficiência. Aos 12 anos precisou amputar a perna por conta de um câncer. Hoje, aos 35 anos, é uma multi-atleta, pratica futebol, remo, corrida, boxe e mais recentemente se arriscou no surf. Além disso, coleciona habilidades como fotógrafa e modelo. Ela vai resolver as coisas dela e quando está em casa ela descansa e me ajuda. Entre tantos talentos, um se destacou, o do futebol. Atleta do Bahia, Patrícia foi tricampeã baiana, campeã da Copa Norte-Nordeste, da Série B do Campeonato Brasileiro e da Taça Brasil. Um orgulho para o treinador e presidente da Associação Baiana de Desportos Adaptados, Luciano Reis. Patrícia é uma menina mais do que polivalente, faz várias atividades, né? Depois que ela conheceu a BDA, ela começou no futebol e agora faz várias modalidades. E isso é importante, para a autoestima, para a vida nossa, né? Mostrar que nós não somos coitados, estamos aqui precisando de, só precisa de oportunidade. E agora a Patrícia vai para o seu primeiro torneio internacional. Ela foi convocada para a seleção brasileira e vai disputar a primeira Copa do Mundo de futebol de amputadas, que será disputada na cidade de Barranquilha, na Colômbia. A ansiedade está batendo, mas a ficha ainda não caiu. Ainda não, ainda não caiu não. Ainda estou assim, sabe, perpétua. Porque nunca imaginava estar em uma seleção brasileira, né? Com várias meninas querendo ser convocadas também e eu fui uma delas. Para mim é uma moção muito grande de fazer parte dessa equipe. A nossa Patrícia Santos estará na Colômbia em novembro, representando a Bahia e as mulheres da Bahia nessa Copa do Mundo. E eu tenho certeza que vai continuar ganhando. Patrícia é a única baiana convocada para a seleção e foi a primeira mulher na Bahia a disputar futebol de amputados. A jornada, que começou em 2020, ajudou a popularizar a modalidade entre outras mulheres. Mas o processo ainda está no início. Eu acredito que Patrícia é a primeira mulher brasileira de futebol de amputados, né? Foi através do nosso projeto que a gente acolheu Patrícia, né? Então, depois de Patrícia que estão chegando outras mulheres aqui no Brasil. É gratificante a gente ter essa inclusão. Quando a gente fala de inclusão, a BDA, quando fala de inclusão, não pode ser só homem, né? Temos que incluir a mulher também, né? E outros tipos de deficiência. Além de brilhar no esporte e abrir caminhos para mais pessoas com deficiência, Patrícia tem outro sonho. Cursar faculdade e se formar em assistência social. É mais uma forma de contribuir para a saúde mental de pessoas que, como ela, precisaram reconstruir a vida. Crescer, né? Cada dia mais. E falar que para você que não acredita, né? Que não acredita que está ali sempre só porque você perdeu uma perna, acha que você não pode fazer nada. Não, você pode sim. Se você tem um sonho, realize. Realize ele. Se é um sonho de uma faculdade, se é um sonho de um esporte, faça porque é importante para você. Todo lugar que ela chega comigo, as pessoas ficam abismadas de ver ela fazer as coisas, ter aquela força de vontade para as coisas. Eu me orgulho muito da minha filha.